Como instalar Interruptor Inteligente Smart Suite, gente, é isso que eu vou ensinar pra vocês. Vamos ensinar aqui o passo a passo pra vocês conseguirem fazer essa instalação. Esse aqui é o meio mais barato da gente colocar a nossa casa inteligente, fazer a nossa casa se transformar, né, em inteligente. Porque isso aqui é muito baratinho, gente. Eu paguei, eu acho que foi R$ 8,00 e pouco no link que eu vou deixar aí pra vocês, tá? Wi-Fi Smart Suite, Time Suite, suporta Alexa, Google Home. E essa minha tomada aqui, gente, inteligente, ela é de 16 amperes. O Wi-Fi, gente, não pode ser conectado no 5G, tá? A gente vai fazer a configuração dele lá no app também. Pessoal, aqui vai funcionar assim, ó. L-in, tá vendo aqui, ó? L-in é a entrada da fase. L-out é a saída da fase. L-in, tá vendo aqui, ó? É o neutro que ele vai entrar. Aqui também é neutro, ó, tá vendo? Tem dois neutros, tanto faz, tá? Aqui nesse neutro aqui. E aqui S1 e S2 é onde conecta o interruptor da lâmpada. Porque você pode controlar tanto pelo aplicativo quanto desligar a lâmpada pelo interruptor. E aqui, gente, você pode ligar a lâmpada por aqui e desligar por aqui também, tá vendo? Nesse botãozinho aqui. Mas esse interruptor, ele é bivolt, tá? Tanto pode ser no 110 ou no 220. Pessoal, eu vou instalar esse interruptor nesse interruptor de luz aqui do meu banheiro. Aqui eu já tirei. Tá meio sujinho, não repara isso não. Mas eu vou trocar, um dia eu vou trocar. Esse fio aqui, ele não tá conectado nada ainda, mas a gente vai conectar. Por quê? Aqui no interruptor de luz, ele só tem o fio que é o positivo, né? Que tem energia e tem esse aqui que é o retorno. Ele não tem eletricidade, né? Só quando a gente acende a luz que ele passa a ter eletricidade. Aqui eu tô puxando o fio da tomada da minha cozinha porque é a tomada mais próxima que eu tenho daqui. Porque senão não vai dar pra ligar. Eu também poderia puxar de lá da lâmpada, mas aí eu gastaria mais fio até chegar aqui. E o lugar mais próximo pra me puxar esse fio aqui foi aqui, ó, na minha cozinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem como ficou a ligação, ó. Vocês tão vendo que aqui, ó, essa aqui, esse aqui tem corrente, tá vendo? Que é da minha tomada. Esse aqui não tem. É o fio que não tem, tá vendo? Se eu encostar aqui, ó, não acende nada. Então, ele ligou um cabo aqui, nesse que não tem energia, e tá passando lá pra trás. Ele fez tipo uma emendinha aqui, tá? Aí tá passando aqui, ó. Que é esse aqui, que vai se tornar o nosso neutro. Porque eu não tenho fio neutro aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai soltar esses parafusos daqui pra gente poder tirar essa tomada. Pessoal, pra tirar esse interruptor daqui, vocês só tirar esses parafusos aí que solta, tá? Olha só, gente, tudo enferrujado. Prédio antigo, tudo feio, assim. Lembrando, gente, que quando vocês forem fazer isso aqui, vocês têm que desligar o disjuntor, tá? Porque como a gente não é profissional, a gente sempre tem que desligar o disjuntor, tá bom? Aqui eu tô identificando, ó, que esse aqui é a minha fase. E esse aqui, e o meu retorno da fase, tá? Ó, não acende nada, tá bom? Então, aí, é isso que a gente precisa saber. Pessoal, aqui a gente já isolou o neutro, porque tem que isolar, né? Puxamos, botamos lá pra trás, pra sair lá atrás, como eu tinha te falado. Ó, ele saiu aqui, né? Esse fio branco aqui. Esse branco, que é o fio neutro, que a gente puxou lá de trás, tá vendo que tem um buraco. Então, a gente passou por aqui pelo meio. Ele tá plugado aqui, ó, no N-in, que é a entrada do neutro. Esse vermelho, que é o fio que tem energia, que é o positivo nosso, tá ligado no L-in, tá vendo? Que é o segundo. O L-out, que é o primeiro aqui, ele é o retorno da fase. Ele tá ligado aqui, no primeiro, tá bom? Olha lá como ficou. Ficou assim. Agora, a gente vai passar pro próximo passo. Se vocês não quisessem colocar o interruptor de ligar e desligar aqui, era só vocês ligarem o disjuntor da casa, né? E pronto, já ia tá ligado. A gente ia fazer a configuração no aplicativo. E vocês iam tá acendendo e desligando a luz somente pelo aplicativo. Sem precisar ter interruptor. Eu quero ter o interruptor e o aplicativo também. Eu quero ter os dois. Então, a gente vai pra esse passo agora que vocês vão ver. Olha aqui, vocês estão vendo o meu interruptor que a gente tirou da parede? Aqui, ó, eu coloquei dois fios. Independente de cor, independente de posição, você pode colocar em qualquer lado, tá bom? E a gente vai conectar aqui, ó. No S, cadê? No S1 e no S2. Colocamos os fios, tá? Um no S1 e o outro no S2. Independente de cor, independente de nada. Pode colocar assim, tá? Ó, aqui, ó. Nossa tomada. Aqui já tá pronto. A gente vai colocar lá pra dentro. Na hora que vocês forem colocar os cabos aqui, não corta muito igual eu cortei aqui não, tá vendo? Porque não pode encostar um fio no outro, tá? Então, você sempre corta rentinho, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Bem rente, tá bom? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos colocar agora pra dentro da caixinha aqui. Consegui colocar dentro da caixinha, tá? Ficou bonitinho. Ficou bem lá dentro, ó. Aí, aqui, só botar o parafuso um aqui e o outro aqui. E colocar a nossa tampinha de volta. Assim, ó. Claro que essa tampinha tá horrível, tá feia, mas... Ó, aqui, ó. Colocando os dois parafusos aqui. Tá ótimo, tá bom? Agora eu vou ligar o disjuntor, porque já tá tudo certo aqui dentro. Já liguei aqui o disjuntor da minha casa. E agora eu vou ligar aqui a luz, ó. Aê! Funcionando de boa, gente! Aí, ó. A luz aí ligada. Aqui também. Olha isso. Ali a luzinha acende, ó. Tá vendo? Acende e apaga a luzinha azul, ó. Pronto. Agora, tá vendo que o meu não entrou no modo de conexão, né? O modo de Wi-Fi, né? Tá vendo que a luz tá bem paradinha. A gente vai ter que apertar esse botão aqui, ó. Pra ele poder entrar no modo de Wi-Fi. Aqui também diz que a gente apertando aqui, ó. A gente apaga e acende a luz por aqui, né? Bem legal, né? Agora a gente vai ler esse QR Code aqui. Vou ligar aqui o meu celular. Ó. Vou escanear o QR Code. Pronto. Vou clicar nele. E aqui ele abre aqui, ó. A opção pra você baixar o iOS, o Google no Google Play. Tesouro de aplicação. Transferência direta. Mini programa VET, que eu não sei o que que é. E a gente vai vir aqui no Google Play. Aqui tá o aplicativo Cozy Life. A gente vai clicar em instalar. Se você não tiver conseguindo ler o QR Code com a câmera do seu celular. É só você entrar no aplicativo Play Store e baixar o aplicativo Cozy Life. Então vamos botar agora não. Que isso aqui é o Google Play querendo vender as coisas pra gente. Bom, agora vamos clicar em abrir. Vamos clicar em aceitar. Aqui você vai colocar o número do seu telefone ou e-mail e a senha. Se você já tiver uma conta. Mas como a gente não tem uma conta que a gente vai criar ainda. Eu vou clicar em inscrever-se agora. Método de login recomendado. Escrever-se com e-mail. Aqui já tá em Brasil. E aqui você vai colocar um e-mail seu, tá? Que você queira. Do Gmail. Vou clicar em obter código de verificação. Aqui eles mandaram um código de verificação pro meu e-mail. Eu vou entrar lá e vou pegar esse código pra colocar aqui. Só que tem tempo, tá? Vou colocar meu código aqui. Já coloquei. E aqui eles falam pra gente criar uma senha. Eles mesmo te jogam pra cá direto. É só botar o código lá. Já criei uma senha aqui. E agora eu vou clicar em determinar. Vocês se quiserem ver se a senha que vocês criaram tá legal. Vocês clicam nesse olhinho que vai te mostrar a senha que você escreveu, tá bom? Vou clicar aqui. Vou clicar em aceitar. Aqui a gente acabou de criar uma senha. Vamos clicar aqui em conectar-se. Vamos clicar em aceitar. E pronto. Aqui tá pedindo pra ter acesso ao bluetooth e acesso ao geolocalização. Vou clicar em continuar. Vamos aqui durante o uso do app. Vamos permitir. Aqui já foi, tá gente? Vocês vão vir aqui em configuração. A gente vai clicar aqui em conexões. Vocês estão vendo aqui que minha rede tá na 5G, né? Vou clicar aqui. Não pode tá na 5G. A gente tem que tá numa rede normal. Vou clicar aqui, ó. Em esquecer rede. Que é pra quando a gente tiver fazendo a configuração. A 5G não entrar e não atrapalhar a gente. Tá vendo que automaticamente já conectou na minha rede corujinha. Então tá ótimo. Perfeito. Agora vamos sair daqui. Pessoal, vamos pressionar aqui o botão aqui. Pra ver se vai entrar no modo de... Pra gente configurar, né? Ó. Agora foi, eu acho. Tá vendo? Tem que ficar assim, pressionando. E ela pisca. Agora tá no modo de configuração. Aplicativo Cozy Life. Agora que já tá piscando. Vamos clicar em adicionar aplicativo. Vamos clicar em qualquer lugar aqui desse canto aqui. Só pra sair dessa tela. Vamos entrar aqui na parte de elétrico, ó. Vai ter essas opções, ó. Wi-Fi. Smart Switch. A gente clica nesse aqui. Aqui tá falando que tem que ligar e desligar pra entrar no modo de configuração. Mas então a nossa já tá piscando. Então não precisa. Senão a gente poderia desligar a luz e acender aqui como eles estão falando, ó. A nossa luz já tá piscando. A gente clica aqui, ó. Em confirmar. E próxima etapa. Tá vendo que aqui tá falando 5G. Não pode. Por isso que eu ensinei vocês a fazer aquilo lá. Se aqui não entrou na rede de vocês. Vocês vão clicar aqui. Tá vendo? E vai mudar, tá? Mas não precisa. No nosso caso aqui já tá tudo certo. Aqui a gente vai botar a senha do nosso Wi-Fi. Bota certinho que não pode errar. Já coloquei minha senha do meu Wi-Fi aqui. Pra você ver se a sua senha tá certa ou não. Você clica no olhinho. Que o olhinho te mostra, tá bom? Vamos clicar em OK. Vamos clicar em Próxima etapa. Aqui tá mandando a gente ir se conectar na rede da Cozy Life. Vamos clicar aqui em Conectar. Vamos em Conexões, Wi-Fi e vamos esperar aparecer a rede aí. Ah, apareceu, ó. Cozy Life. Vamos clicar aqui e vamos se conectar. Vamos esperar aí. Vamos clicar em Sempre Conectar. Pessoal, apareceu aqui conectado e sem internet Cozy Life. Agora a gente vai voltar aqui do aplicativo. Vamos sair. Vamos entrar no aplicativo de novo. Aí apareceu aqui pra reconectar. Tá vendo que ainda tá piscando, né? Você viu que apareceu ali. Vamos esperar aí pra ver como é que vai... Se vai conectar. Agora parou de piscar. Conectou, gente. Conectou. Agora vamos aqui, ó. Tá perguntando se a gente quer botar no quarto, na cozinha. Eu vou botar no banheiro, né? Deixa eu ver aqui. Escrever aqui. Banheiro. Que no caso a gente tá aqui, né? Então vamos lá. Vamos confirmar. Vamos diminuir aqui, ó. E aqui apareceu o banheiro, que foi onde eu escrevi, né? Então tá ali, apareceu o sucesso, que foi adicionado com sucesso. E vamos clicar aqui, ó. Levar a cabo pra ver o que que é. Definido com sucesso, tá vendo? Aqui já é o interruptor. Aqui a gente já apaga e liga por aqui. Muito bacana, né? Muito legal. Até aqui embaixo também. Ou aqui em cima. Depois eu ensino vocês a mexerem no aplicativo. Tudo bonitinho. Por enquanto a instalação é essa. Senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não. Ali na instalação vocês viram que eu tive que voltar. E quando eu fui voltando a casinha, foi e conectou ali sozinho, tá bom? Vai voltando devagar, um a um, pra poder se conectar, tá? Pra não dar erro, tá bom, gente? Então qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, tá? Que o que eu souber eu vou estar explicando pra vocês, porque eu não sou eletricista, né? Mas a gente conseguiu instalar com sucesso, né? Então é isso. Se inscrevam no... Deixem um joinha, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!